Cada vez que eu te vejo Aumenta mais minha vontade De ficar só com você Porque ficamos tão distantes Mas mesmo assim fico feliz Falando com você O seu lugar aqui comigo O meu lugar é com você Vem pra ficar aqui comigo Ou eu vou pra ficar com você Ou eu vou pra ficar com você Ou eu vou pra ficar com você Eu vou pra ficar com você